Esse acidente de trânsito na PR-473 em Quedas do Iguaçu, a colisão foi entre esta S10 e um veículo Gol. E segundo informações, a caminhonete seguia no sentido Quedas do Iguaçu, a usina Santo Osório, quando bateu frontalmente no Gol que seguia no sentido contrário. O condutor da S10 não teve ferimentos, já as passageiras de 42 e 4 anos tiveram ferimentos leves. O motorista do Gol, infelizmente, morreu no local. Um homem não identificado. A Polícia Rodoviária Estadual registrou a ocorrência, mas ainda não divulgou a identidade da vítima fatal.